Fala, fala galerinha abençoada Rapaziada, tô aqui com alguns produtinhos que chegaram aqui da China pra mim Foram umas compras que eu fiz aí no site do Aliexpress Tá aqui ó, eu já abri, não aguentei, não mostrei pra vocês abrindo, já abri direto Chegaram três, tem mais dois produtos pra chegar Um é aquelas plaquinhas USB que eu falei pra vocês no vídeo anterior E o outro é um amperímetro que é pra colocar na fonte Um amperímetro analógico Chegou aqui um microSD, cartão de memória De 64GB Que eu vou testar ele e vou fazer um vídeo aí pra vocês Pra ver se realmente tem 64GB Eu comprei pra colocar nesse celular pessoal Porque pra filmar a memória do celular está enchendo rápido demais Enche ligeiro, viu? Então eu optei, tinha com mais capacidade do que esse Vamos ver se vai funcionar mesmo Eu não sei se a capacidade desse cartão é essa ou se... Porque vocês sabem né, da China, ninguém sabe se realmente é isso Comprei no Aliexpress Se realmente for 64GB eu vou estar fazendo um vídeo aí pra vocês E se não for também vou fazer mostrando aí a capacidade dele Isso daqui rapaziada Como eu falei pra vocês da caixa de som Que o outro eu tinha cometido um erro lá Encostei a chave e queimou Eu fiz o pedido de um novo Pra vocês verem como é que vem Deixa eu abrir aqui Vem os cabinhos, ó Isso daqui é da antena do rádio Aí vem os cabinhos de energia do amplificador Pra ligar o amplificador Vem um controle Controlezinho vem me churuque Vem... Isso aqui é um adesivo Que é o painel pra você conectar Olha como é que vem Aí você vai... Tira esse... Aqui é um adesivo Você tira esse papel branco E cola ele aqui, ó Aí cola ele aqui Esse veio bem melhor do que o outro E o outro da outra vez veio... Isso aqui veio amassado Deu trabalho pra eu colocar Então... Veio bacaninha Tem o outro cabo aqui, ó Que como vocês podem ver a ligação, ó Que é da fonte de energia Aí aqui é o... Pra ligar auxiliar Fone Só que aqui eu ligo no auxiliar pra... Como aquela outra placa não tem... É... USB Aí eu... Eu quero colocar isso aqui Pra tá ligando o pendrive A outra não tem É só bluetooth Então... Vai ficar bacaninha Quando eu fizer a caixa E chegou também aqui pra mim Isso daqui, ó Esse fone de ouvido aqui Bem bacana Que eu gostei Foi... Não foi caro E eu achei legal, viu? É... Ele vem aqui Deixa eu abrir aqui Eu já abri Já mexi em tudo aqui Não tá... Já tá tudo mexido Eu já troquei as borrachinhas aqui Já abri, ó Deixa ele solto aqui dentro mesmo Três pachos aí Vem um cabinho Mexuruca Agora eu gostei Realmente foi disso aqui, ó Vem uma caixinha Aqui Vem um Conector USB Deixa eu acender a luz aqui Que tá um pouco escuro Não sei se vai melhorar muita coisa Mas... Eu vou filmar rapidinho aqui Porque a memória desse celular Tá enchendo Não tá focando bem Aqui tem o USB E aqui tem o pra carregar, ó USB normal Esse de celular, ó Pra carregar ele É... Eu... Eu testei ele ali, rapaziada E eu gostei bastante, viu Só em olhar assim Ele é um ímã aqui, ó Tá abrindo aqui, ó Quando a gente abre, ó Deixa eu ver aqui Quando conecta, ó Isso aqui Ele tem ímã Que ele prende aqui, ó Aí começa a carregar, ó Tirei Aqui tá com 49% Ele carrega na própria base Olha aqui Piscando, ó Isso aqui não tá piscando Que... Eu não entendo muito bem Mas de vez em quando Pisco os dois Não sei se é quando Passa o dedo aqui Não sei como é que é, não Coloca aqui, ó Mas tá funcionando Eu já testei Quando coloca na base Pra carregar, ó Ele acende um LEDzinho aqui Bem pequenininho Eu não sei como é que funciona isso Mas quando ele tá no ouvido Se aí passar a mão nele Ele troca de música Eu ainda vou entender bem Como funciona Quando tá carregando, ó Ele mostra aqui, ó Se eu tirar um, ó O outro continua carregando Bom, rapaziada O vídeo já tá com 5 minutos aí Estamos com 5 minutos de vídeo Produtinhos que chegaram aí da China Eu comprei no AliExpress Não tô ganhando nada do AliExpress Chegou rápido É... Eu acredito que... 30 dias ou menos Eu nem sei, mas... É... Eu não vou deixar pra vocês nesse vídeo Porque eu tô... Vou enviar direto do celular Eu tô com um probleminha ali no computador Eu tenho que formatar ele Mas eu não vou formatar Porque eu tô com preguiça Pronto, falei É... Não tô ganhando nada pra fazer propaganda disso Nem sei se preste Funciona Gostei do som Bacana O áudio limpo E... É bacana mesmo Mas eu não sei se... Dura Vou fazer os testes E mostro pra vocês aí Ok? Tava precisando disso aqui Vamos ver se funciona Então é isso aí, rapaziada Se você quiser ver aí O próximo vídeo É... Quando chegar aí Tem mais duas coisas É a plaquinha USB Como eu falei E também O amperímetro analógico pra fonte Quando chegar aí Eu vou mostrar pra vocês aí Ok? Então é isso aí Se você não for inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele like Pra fortalecer aí Ajuda bastante o seu like Verifica aí O sininho se estiver ativado Se não estiver Ative Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui! E até o próximo vídeo